Deus só pode agir naquilo em que o deixamos trabalhar. Às vezes saímos feridos de um relacionamento tão machucados que achamos que o amor não é mais pra gente. Outras saímos amargurados achamos que Deus não nos escuta. Tentamos entender. Será que eu entendi as respostas erradas? Será que o meu coração me enganou? Por que Deus permitiu que eu vivesse isso se não era da vontade dele? São tantas perguntas que nos perdemos da angústia. Não importa a sua idade nem o tempo que você está esperando. Não sei quantas vezes você achou que ia dar certo e não deu. Nada disso é relevante. Quando olhamos para o agir de Deus em nossas vidas e do quanto ele é capaz de operar aquilo que achamos ser impossível. Antes precisamos entregar verdadeiramente toda essa mágoa, medo e angústia para ele. Você precisa entender que isso não define sua história. Você precisa aceitar que merece ser amado e feliz. Quando entendemos que todas as dores nos ensinam grandes lições e que nos preparam para viver coisas extraordinárias, conseguimos entregar para Deus e reconhecer que nós não estamos no controle e que ele quer trabalhar a nosso favor. Não tenha medo de abrir mão do que você quer para viver o que Deus quer para você. Nós pedimos baseados no nosso coração e ele nos responde de acordo com a sua sabedoria. O não de Deus nos direciona para coisas maiores. Não tenha medo de viver suas promessas. Por mais que você não entenda, por mais que pareça complicado, confie. O novo de Deus o espera. Entregue tudo nas mãos dele. Pense nisso e procure ser feliz porque eu continuo acreditando muito em você. Libertade. Mensagem do dia. Mensagem do dia.